Eu sou o Bruno Magrani, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Tecnologia e Sociedade, coordenando o Observatório da Internet. Acabei de participar aqui na Campus Party de um painel sobre crimes digitais e sobre as novas leis que estão surgindo na internet. Acho que é importante a gente saber que a gente está num momento muito crucial para a regulação da internet. Esse é o momento em que as primeiras leis estão surgindo e é o momento em que o cidadão tem que estar especialmente atento no que está sendo discutido. As leis criminais são leis que muitas vezes restringem a liberdade do indivíduo. Então a gente, por conta disso, para evitar que essas leis restringam eventualmente a inovação na internet, a gente tem que ter um cuidado especial e ficar muito atento no que é aprovado. Quanto ao Marco Civil, a gente espera que o Marco Civil seja aprovado esse ano e que ele, na verdade, ele possa garantir um ambiente de inovação e possa garantir diversas dessas liberdades, possa evitar a restrição dessas liberdades e com isso possa garantir um ambiente de inovação para que a tecnologia, para que a internet possa florescer no Brasil. Que isso se torne o grande diferencial para o crescimento do país. Quais são as implicações de ter umas leis que tipificam de elites na internet? Olha, como eu falei, o grande problema dessas leis é que elas acabem afetando a inovação. Então, por exemplo, a discussão que a gente viu anteriormente envolvendo o projeto de lei azerido e depois com outras leis que foram propostas no Congresso, era exatamente a possibilidade de que essas leis, por serem muito amplas, acabassem englobando condutas que não necessariamente fossem condutas socialmente reprováveis. Então, por exemplo, será que com essa lei eu quero impedir que o indivíduo possa ter acesso ao código do seu celular? Eu posso destravar ou ter acesso boot ao meu celular? Será que eu posso desbloquear o meu celular para usar com outro operador? Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado para que essas leis sejam bem delimitadas, que essas leis sejam bem específicas e que elas não acabem afetando mais do que elas deveriam.